Vida longa e próspera a todos. Vou postar um vídeo rapidinho pra vocês aqui. Muita gente me pergunta, hein, como é que funciona o Sol na Terra plana? Como é que é o pôr do Sol dele? Então, lembrando que eu já falei no passado e agora eu vou mostrar pra um experimento pra ficar mais claro pra vocês. Então, primeiro a gente tem a grande atmosfera que cobre a Terra, tá? Então, a níveis baixos e até 30 km de altura a gente vai ter a atmosfera. Então, o limite que a gente pode ver é bem curto, cerca de 100 km e a partir daí a gente não consegue ver mais. Então, você vê que quando tem nuvens, a gente vê como se fosse um pôr do Sol, tá? Como se fosse um falso pôr do Sol ali no canto de cima da direita. E na esquerda você tem uma câmera filmando exatamente como funciona essa perspectiva e do lado direito embaixo nós temos como é que está acontecendo. Então, reparem que apesar de nunca descer, a perspectiva sua cria um horizonte falso, que a gente chama de ponto de fuga. Então, apesar da atmosfera também ocorrer, além dela tem o ponto de fuga que a gente não consegue enxergar indefinidamente. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Lembre-se de deixar seu like que me ajuda muito e compartilhar pra todos seus amigos planistas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto